Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tua abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É todo dia a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver Tem vinho grava sóis Tem vinho grava sóis Empurrando qualidade E tua abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver E pra judiar deixou o cheiro dela Ela na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Pra eu não te esquecer Ana Clara Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê Deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano De um matar Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano De um matar Sua sede bem devagarinho Dando voltas na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Ana Clara Ana Clara Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê Deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano De um matar Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano De um matar Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano De um matar Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Ana Clara A crush do Brasil Não tá me fazendo bem Não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém que não é meu E isso Você poderia estar bem melhor No melhor par que essa cidade tem E meio por acaso conhecer a alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Ana Clara A crush do Brasil Você poderia estar bem melhor No melhor par que essa cidade tem E meio por acaso conhecer a alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Tevinho gravações Tevinho gravações Empurrando qualidade E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir Ana Clara A crush do Brasil Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja tarde Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade Por que prometer? Por que me iludir? Por que me iludir? Umledinho Amor 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 Que você nunca senti Eu acredite Te amei Me entreguei pra ti Você me usou O ingrô Só mentiu pra mim E diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Ana Clara, a crush do Brasil De Oliveira Produções 719182 9109 Ana Clara, a crush do Brasil Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você só dá uma mensagem Te provar o que cê vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que? Gente do Brasil Ana Clara Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você só dá uma mensagem De provar o que cê vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que? Ana Clara A crush do Brasil A crush do Brasil Maturidade É sábia hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade Nosso abraço virou um esse pé O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Cê tá faltando oficializar o fim da noite Ana Clara Só tá faltando oficializar o fim da noite Só tá faltando oficializar o fim da noite Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar o fim da noite Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Nessa casa não tem nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da noite Só tá faltando oficializar o fim da noite Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Maturidade Maturidade é sábia hora de parar De Oliveira Produções 7191829109